Era um ponto do Finasa, mas aí a recuperação perfeita, 12-8. Marina, essa saiu paralela. Aí a reclamação do Hilderley de Patinga, Minas Gerais, sempre participa nas nossas transmissões. Ele pede um time do Minas Tênis Clube mais forte. Ele quer que se reedite aquele time capaz de vencer a Superliga, como foi feito em 2003. Está aí, a gente funcionando para transmitir. O problema todo é que, como o Euro está muito forte, as equipes da Europa vêm para cá e acabam contratando as melhores jogadoras. Então, realmente, é muito difícil você montar uma equipe com grandes jogadoras, porque elas vão embora jogar na Europa. O que você tem que ter é um bom trabalho de base. Aí você sobe a juvenis. Isso a gente não pode falar que o Minas não tem, né? É um dos maiores fornecedores de talentos para o voleibol. Não só o voleibol, mas para o esporte brasileiro. É, natação, basquete. Talvez o maior de todos. Eu concordo com você, eu acho que é o maior de todos. Fabiola, fez uma China. Bola vai para fora, mas toca no bloqueio. Então é ponto mineiro. 14 para o Finasa, 10 para o Minas. É uma transmissão ao vivo para você, amigocinante, em todo o Brasil. Paula pequeno. Ana Thieme, Elisângela, passa pelo triplo. É a ponta do Finasa. Dá tudo certo para o lado do Finasa. A operação do Finasa, saindo a Denise para entrar a Martina. Nicolás de São Paulo pergunta o que eu acho do Pinheiros. Se tem chance de encarar o Rexona e o Finasa na temporada. O Pinheiros montou um time muito bom. Eu acho que pode brigar aí, fazer bons jogos contra o Finasa e o Rexona. Mas as duas equipes ainda estão acima um pouco do elenco que o Pinheiros conseguiu montar. Bela o bloqueio para cima da Paula. Amortece o bloqueio mineiro na contra-ataque do Finasa. Deu defesa da Elisângela. Ana Thieme para a Elisângela. Ah, tirou bem. Tirou muito bem do duplo. Eu não sei como ela conseguiu angular daquele jeito. 16 para o Finasa, 10 para o Minas. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Estamos de volta, amigo assinante do Bande Esportes. Numa transmissão ao vivo para todo o Brasil. Na sétima edição do Salompa's Cup. Você já acompanhou a vitória do Rexona 3x7x1 para cima. Do Viniari da Polônia. E olha que o Rexona perdeu o primeiro set. Outra péssima recepção. Aí vai vir de graça. Elisângela. Ana Thieme faz uma China. Chega o bloqueio. E aí vem a Fabiola. Entrada de rede. Diagonal para fora. Não toca no bloqueio. É ponto do Finasa. E nesse set o Minas também abusando dos erros. Facilitando a vida do Finasa. E aí sai a número 7, a Thaís. Para a entrada da 5, a Juliana. Olha aí a família da Ana Thieme. De olho no Bande Esportes. Torcendo muito. Tia Cleia, Tia Carmen e Silvia. Toque na rede, hein? Deu toque na rede. Nessa China, que foi muito apertada. Toque na rede da Jusciele. Mais um ponto do Finasa. 18 a 10. Técnico do Cebola. Tempo ali do técnico Cebola. Vamos ouvi-lo. Vamos fazer uma situação de mais perto. Porque o passo está saindo. Não está dando para fazer a China. Ou isso. Até para trás. Mexer ali. Ou então vai fazer a China. E põe no fundo pelo meio. Criar uma situação mais próxima para você. Porque está o jogo só lá. Só lá. Só lá. E o passo não está saindo. Quando saiu, arriscamos aqui. Então faz aberto. Fundo meio. E ponto. Apresenta o fundo pelo meio. Com meia bola. Tá? Bora. Vamos. 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 É, o Cebola um pouco mais calmo. Praticamente aceitando o resultado, né? É interessante. Porque como é uma partida do turno único. Provavelmente Finasa e Minas possam se encontrar numa semifinal. Quem sabe até numa final. O Cebola prefere preservar o contato com as jogadoras. É lógico que se fosse uma partida decisiva, ele não estaria nessa tranquilidade. Bom, ele vai pegar esse vídeo e vai falar. Olha, vocês erraram aqui, aqui, aqui. A reunião que ia demorar meia hora vai demorar uma hora e meia. Dezenove, finasa, 10 para o Minas. Olha só, mais uma vez, outro erro, hein? Um abraço, Ângelo, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu acredito que a sua expectativa não vai ser realizada não, Ângelo. Ele pergunta se a seleção feminina fará amistosos pelo Nordeste antes de ir à Copa do Mundo no Japão. Que eu saiba não consta do calendário da seleção, partidas amistosas no Nordeste. Tá um pouco longe essa bola, deu defesa no fundo da Anathiemi. Natália, joga pra cima. Vem pro lado o Mineiro. Fabiola, faz uma China. Chega o bloqueio duplo, não tem cobertura. Vinte para o Finasa, onze para o Minas. Aí a Jusceli prontinha pro serviço. Marcelinha. Ana Thieme, prepara essa bola pra Paula. Bate pra cima do bloqueio duplo. Marina e a Fabiola e passa essa bola. Vinte e um, onze. Vai para o serviço, Elisângela. Sacando e sacando muito bem, ó. Já teve que vir buscar essa bola fora a Fabiola. Marcelinha. Elisângela. Paula Pequeno. Doi no chão. Mas por que essa segunda bola foi da Elisângela? Porque a Ana Thieme tá no banco, né? É, essa situação se repetiu ontem. A Tandara entrou também com essa função de bloquear. E o time do Finasa conseguiu o contra-ataque. A Elisângela colocou dois levantamentos pra trás e conseguiu dois pontos. E agora deu outra boa bola pra entrada de rede. Bom, e agora? Esse aí ficou no meio da rede. Elisângela sai do Finasa pra entrada da Carol Buquerque. Vai dar um descanso pra Ana Thieme. que jogou praticamente o jogo todo, né? 22-12. Aí sacando a Fabiola. Marcelinha. Carol no meio. Ataque pra fora. Da Andréia. Décimo terceiro ponto do Minas. Um abraço Seneida de Campos, que sempre também participa com a gente aqui nas transmissões. Carol, pra Paula. Passa esse ataque da Paula. E a Marila fica irritada. 23-13. Vai a Paula pro saque. O jogo vai caminhando para o seu final. E o jogo caminha para o final. E o Samuel faz uma pergunta interessante. Quem foi a melhor jogadora hoje? Boa pergunta, hein? Eu acho que todas do Finasa. Não dá pra gente destacar um. O time foi perfeito. É. Tanto na entrada de rede, saída de rede, ataque do meio. Principalmente quando a... A Ana Thieme chamava o ataque atrás da linha dos três. Eu acho que ela variou bastante, né? 23-14. Carol, ataque de meio. Põe no chão mais uma vez a Andréia. E a sete-bol, match point, para o Finasa. A Denise entrando no Finasa. Pra sair a número seis, a Martina. Aumenta a rede, hein? A equipe do Finasa. Sete-bol, match point. Fabiola. Olha o duplo. Não dá defesa com a Paula no final. Lá no fundo. E aí salva o primeiro sete-bol, match point. 24-15. Vai a Marina pro saque. Paula, Carol, para a Elisângela. Amortece o bloquinho, não chega a cobertura e fim de papo. Em apenas 17 minutos. 3-7 a 0 para o Finasa. 25-16. 25-17-20.